Foi uma vitória fácil Eu tô junto com vocês, comemorando e divertindo A vitória é vela e fácil, é claro que eu tô curtindo Gilberto tá chamando o Tales, convida a todos Carriada tá passando, meu povo chegando junto Dá a mão, vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Porque o Gilberto e Tales tá chegando junto Dá a mão, vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Porque o Gilberto e Tales tá chegando junto Se quer comemorar, meu povo vê se não esquece Que nessa rua tem, tem uma lanchonete Se quer comemorar, meu povo vê se não esquece Que nessa rua tem, tem uma lanchonete Foi uma vitória fácil Foi mole, foi lindo Gilberto e Doutor Tales Junto ao povo está sorrindo Eu tô junto com vocês, comemorando e divertindo A vitória é vela e fácil, é claro que eu tô curtindo Gilberto tá chamando o Tales, convida a todos Carriada tá passando, meu povo chegando junto Dá a mão, vem pra cá, vem, vem, quebra tudo Que o Gilberto e Tales tá chegando junto Dá a mão, vem pra cá, vem, 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 quebra tudo Que o Gilberto e Tales tá chegando junto Se quer comemorar, meu povo vê se não esquece Que nessa rua tem, tem uma lanchonete Se quer comemorar, meu povo vê se não esquece Que nessa rua tem, tem uma lanchonete Foi uma vitória fácil Foi mole, foi lindo Gilberto e Doutor Tales Junto ao povo está sorrindo Foi uma vitória fácil Foi mole, foi lindo Gilberto e Doutor Tales Junto ao povo está sorrindo Foi uma vitória fácil, foi mole, foi lindo, Gilberto e Doutor Tali junto ao povo está sorrindo Foi uma vitória fácil, foi mole, foi lindo, Gilberto e Doutor Tali junto ao povo está sorrindo